Jogadores que estão livres no mercado da bola e podem reforçar o teu clube aqui no Brasil, atualizado. Separei uma lista recheada de jogadores que estão livres no mercado da bola e estão na realidade do futebol brasileiro. Começando por ele, Cavani, que recusou recentemente uma proposta do Boca Juniors. Hoje, o Atlético Paranaense rescindiu o contrato do zagueiro Dedé e agora o zagueirão está livre no mercado. Lateral-direito, William, que jogou por muito tempo no Wolfsburg. Leo Senna, que recentemente rescindiu o contrato com o Specer da Itália. O camisadés, Gaston Ramírez, bom jogador uruguaio. O português, Ricardo Quaresma, que já foi especulado uma vez até no Santos. Pô, Quaresma no Brasil, jogaria bastante. O bom lateral-esquerdo, o peruano Trauco, que está livre no mercado depois de deixar o Santichene da França. O zagueiro uruguai, Martim Cáceres, jogaria muito bem aqui no Brasil. Mas já está tendo algumas especulações que o Penharol quer ele. O meia, Lucas de Vega, 22 anos, fez quase toda a sua base no Barcelona, agora está livre no mercado depois de encerrar o contrato com o Barça. Thiago Neves também está livre no mercado. E eu concordo com o Brownie. Thiago Neves no CSA seria incrível. O goleiro Jairus é uma boa opção para quem precisa de um goleiro. Tem 41 anos, mas o cara agarra bem. O atacante Jô está livre no mercado depois de rescindir com o Corinthians. Cara, é muito difícil, mas não seria nenhum absurdo o Carlos aparecer aqui no Brasil. Está livre no mercado. Fernandinho está livre no mercado depois de sair do futebol chinês. O Marcelo, apesar de não querer voltar para o futebol brasileiro, quer jogar a Champions, segue livre. O Diego Costa, até o momento desse vídeo, está livre no mercado. O zagueiro Renan rescindiu o contrato com o Palmeiras por conta de toda aquela irresponsabilidade dele e agora está livre. E terminando com ele, Wellington Ney terminou o contrato com a Aruca de Portugal. Tchau. Tchau.